Olá, galerinha, tudo bom com vocês? Hoje a gente vai fazer uma revisão sobre os conteúdos trabalhados durante a etapa. Então, a gente vai relembrar um pouquinho o que é a atmosfera, a industrialização e os fenômenos atmosféricos. Além disso, vamos também falar sobre as máquinas simples, as máquinas térmicas e as elétricas. A atmosfera é a camada de gases que protege o nosso planeta. Ela é constituída atualmente por nitrogênio, oxigênio e outros gases, entre eles o dióxido de carbono, o argônio, o hélio, enfim. Mas nem sempre isso foi dessa forma, porque a atmosfera primitiva era constituída principalmente de dióxido de carbono e também de moléculas de metano, enxofre advindo das erupções vulcânicas e também a amônia. Esses gases reagiram com as partículas radioativas que eram emitidas durante o processo de formação do nosso planeta, dando origem às primeiras moléculas orgânicas. Então, nesse gráfico a gente consegue observar a comparação da atmosfera primitiva com a atmosfera atual. A gente consegue observar que na atmosfera primitiva, 98% era constituída de gás carbônico, enquanto que a atmosfera atual apresenta 78% de gases de nitrogênio, 21% de gases de oxigênio e 1% de outros gases. O nitrogênio é um gás que não pode ser assimilado diretamente pelos seres humanos. Por isso que nós dependemos desse ciclo, para que a gente consiga absorver nitrogênio, para que ele vá para nossas células. Para que isso ocorra, existe a fixação do nitrogênio, que ocorre por meio de bactérias fixadoras, que vão estar associadas a raízes de plantas leguminosas, que irão transformar o nitrogênio em nitratos, e serão incorporadas nas plantas e, por meio delas, chega até a espécie humana, por meio da cadeia alimentar. Existem outras bactérias que são chamadas as bactérias desnitrificantes, que vão capturar esses nitratos e transformá-las em nitrogênio novamente, devolvendo ele para a natureza. O gás oxigênio e o dióxido de carbono, que é o gás carbônico, vão estar intimamente associados porque eles precisam um do outro para que o ciclo aconteça. O gás carbônico é liberado por meio da poluição atmosférica, nas chaminés das casas e das indústrias, por meio da decomposição de matéria morta e por meio da respiração dos animais. Esse dióxido de carbono fica disponível na atmosfera, é capturado pelas plantas e pelas águas para realizar a fotossíntese e transformar esse composto em oxigênio para devolver para a gente. Então vai ocorrer esse ciclo simultaneamente. As plantas absorvem gás carbônico e liberam oxigênio, mantendo o ciclo tanto do gás carbônico quanto do oxigênio. A pressão atmosférica é a pressão exercida pelo ar nos corpos. Então, quanto maior a altitude, menor será a pressão atmosférica. Se a gente for comparar uma pessoa que está a nível do mar, ela vai ter uma maior disponibilidade de ar. Enquanto que uma pessoa no Monte Everest vai estar em um ponto mais alto e vai ter uma menor disponibilidade de oxigênio para respirar. Por isso que quanto maior a altitude, menor será a pressão atmosférica. Ou seja, menor vai ser o ar que eu vou ter para respirar. A resistência do ar está relacionada com a diminuição da velocidade de uma queda. Nesse exemplo, nós temos um paraquediste e ao acionar o paraquedas, ele vai diminuir a velocidade de sua queda. Fazendo com que a sua queda seja um pouco mais demorada. As propriedades do ar. A compressão, a expansão e a elasticidade estão diretamente relacionadas com o ar. Pois a compressão é a diminuição das partículas. Ou seja, a gente consegue observar na imagem A, que há uma maior aproximação das moléculas. Enquanto que na imagem B, que é a expansão, elas estão mais afastadas. A elasticidade vai acontecer quando a força cessa. Ou seja, quando você para de exercer a força, o corpo tende a voltar ao seu estado inicial. Quando falamos de poluição atmosférica, ela pode ser emitida por duas fontes. E pode ser natural ou antrópica. A poluição de origem natural, ela é advinda de meios naturais, como o próprio nome já diz. E nesse exemplo, a gente tem um vulcão em atividade. Ele vai poluir o meio ambiente, mas não comparado, não se comparado, por exemplo, a uma usina nuclear. E a poluição de origem antrópica, que nada mais é do que a poluição gerada pela humanidade, por meio da liberação de gases das chaminés das indústrias e também por meio da emissão de gases no escapamento dos carros. A poluição, ela se dispersa de duas formas. Fontes fixas, que são estáveis, não vão se envolver de lugar, que são indústrias e vulcões. E fontes móveis, que são os automóveis, os trens e os aviões, que também fazem essa dispersão da poluição atmosférica. Os principais poluentes atmosféricos são o monóxido de carbono, o dióxido de carbono, o dióxido de enxofre e o gás metano. Toda essa poluição, ela causa problemas para todo o nosso ecossistema, incluindo eles a chuva ácida. A chuva ácida, ela se forma a partir de óxidos de nitrogênio e óxidos de enxofre, quando eles se associam ao vapor d'água que se encontra na nuvem, formando ácido sulfúrico e ácido nítrico. E essa associação com a chuva vai torná-la ácida, causando o desmatamento de florestas e também a corrosão de monumentos históricos. O efeito estufa é um outro problema causado pela poluição do ar. Numa situação normal, os raios ultravioletas, advindos do sol, eles entram na nossa atmosfera e grande parte ele voltava para o espaço. Numa situação onde há poluição do ar, os raios solares entram na atmosfera e uma grande parte fica no nosso planeta, fazendo esse aquecimento, ocasionando, por exemplo, o derretimento das geleiras e também a intensificação dos poluentes nos grandes centros urbanos. A inversão térmica caracteriza-se pela sobreposição de camadas de ar quente por camadas de ar frio. Numa situação normal, o ar quente tende a subir, deixando espaço para que as fontes de ar frio desçam, fazendo esse processo normalmente. Numa situação de inversão térmica, o ar quente vai ficar aprisionado entre duas fontes de ar frio. Então, os grandes centros urbanos como São Paulo, eles sofrem constantemente com esse tipo de problema por conta da sua grande produção industrial e toda a população acaba sofrendo. As máquinas simples são classificadas como alavancas, roldanas, plano inclinado, engrenagens e parafuso. A gente vai relembrar um pouquinho sobre as alavancas, que podem ser de três tipos. As interfixas, as interpotentes e as interresistentes. As interfixas vão apresentar o ponto de apoio entre a força potente e a força resistente. Nas alavancas interpotentes, a força potente vai estar entre a força resistente e o ponto de apoio. E nas alavancas interresistentes, a força resistente vai estar entre o ponto de apoio e a força potente. As rodanas ou polias são máquinas simples utilizadas no nosso dia a dia, principalmente para a construção civil, como a gente falou em sala de aula. Lembram que a gente falou que os pedreiros utilizam esse tipo de máquina simples para fazer a movimentação do cimento, se estiver no térreo, para, por exemplo, um prédio de primeiro ou segundo andar. Eles conseguem fazer por meio dessas máquinas simples. As rodanas são máquinas simples que são utilizadas no nosso dia a dia para mover objetos pesados. Elas podem ser fixas, onde elas vão estar associadas a um ponto fixo, um ponto de apoio. E elas podem também apresentar rodanas móveis, que vão auxiliar a erguer o peso com o menor esforço. A associação de rodanas é utilizada para diminuir a força para erguer objetos muito pesados. Quando a gente fala de associação de rodanas, temos que F é representado a força, P é o peso que eu quero erguer, e 2 elevado a N vai ser, o N vai ser representado aí como o número de polias, que pode variar de 1 a 3 polias. O plano inclinado é utilizado desde a antiguidade para mover objetos pesados de um lugar a outro, com um esforço físico menor. Então, dependendo do eixo de inclinação, ele pode ser menor ou maior. As engrenagens são rodas dentadas que auxiliam a movimentação das rodas. As máquinas térmicas, como a gente já tinha falado na aula passada, para que as máquinas térmicas funcionem, precisam existir duas fontes de calor, uma quente e uma fria. A fonte quente recebe calor, realiza o trabalho, e a parte que não foi utilizada é cedida para a fonte fria, fazendo com que essa máquina funcione. A gente tem um exemplo aqui, onde eu aqueço a água, a água vai passar do estado líquido para o estado gasoso, vai movimentar esse pistão. Ao movimentar esse pistão, ele vai estar associado a essa engrenagem aqui, fazendo com que ela movimente. E fazendo essa movimentação, vai haver um condensador que vai devolver a água novamente para que ela seja aquecida, fazendo com que essa máquina funcione. O calor é a energia transferida de um lugar para outro. Para que haja o equilíbrio térmico, eu preciso de duas fontes de calor, de temperaturas diferentes que estão representadas nessa imagem, onde elas vão ser associadas, e vai levar um tempinho para que elas consigam atingir o equilíbrio térmico. Um exemplo mais simples, eu tenho água quente e água fria, eu junto as duas, em determinado tempo, elas vão atingir o equilíbrio térmico, ou seja, elas vão estar na mesma temperatura. Falando em temperatura, ela é medida segundo o grau de agitação de moléculas, ou seja, quanto mais frio o corpo estiver, menor será o grau de agitação. Quanto mais alto tiver essa temperatura, maior será o grau de agitação dessas moléculas. A dilatação, ela está diretamente relacionada com a temperatura. Então, quanto maior a temperatura de um corpo, maior vai ser a sua agitação molecular, fazendo com que os corpos se dilarem. Temos os tipos de dilatação, que pode ser linear, quando a dilatação ocorre apenas em um comprimento, superficial, quando ocorre em duas dimensões, tanto no comprimento quanto na largura, e volumétrica quando ocorre em três dimensões, no comprimento, na largura e na altura. Os motores a combustão, eles funcionam em quatro tempos, onde o primeiro tempo é o tempo de admissão, onde entra a ar, para se misturar com a mistura. No caso, a mistura vai ser a gasolina, o álcool, o diesel. O segundo tempo é o tempo de compressão, onde o pistão, ele sobe, comprimindo essa mistura, realizando o movimento de explosão, que é a terceira etapa, onde a vela de ignição, ela lança uma faísca, e causa a explosão dessa mistura, empurrando o pistão para baixo. Ao empurrar para baixo, a gente vai para a etapa do escapamento, onde o pistão sobe, e libera os gases formados na combustão. Esse tipo de motor, ele é utilizado nos motores dos carros. As máquinas elétricas, são máquinas que poluem menos o meio ambiente, porém, o seu alto custo, ainda não é tão eficaz, principalmente aqui no Brasil. Mas a gente já tem alguns carros elétricos, e também temos o transporte de passageiros, que é feito por meio dessas máquinas elétricas. Então, gente, na próxima aula a gente se encontra, eu vou deixar uma atividade para vocês responderem, e aí vocês vão tirar suas dúvidas, para que vocês possam fazer uma boa prova. Tá bom? Tchau, tchau! Tchau! Tchau!